Olá a todos e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre uma das festas mais icónicas da cultura espanhola, o Carnaval de Cádiz. Cádiz é uma cidade na região da Andaluzia, no sul de Espanha. Todos os anos, durante o período do Carnaval, a cidade ganha vida com um festival cheio de cor, música e muita alegria. As ruas enchem-se de pessoas vestidas com trajes elaborados, cantando e dançando ao som de batucos e guitarras. O Carnaval de Cádiz é famoso pela sua tradição de competições de canto, conhecidas como os cirigotas, onde grupos de amigos se juntam para criar canções satíricas e cómicas sobre a sociedade, a política e a vida em geral. Essas canções são então apresentadas em público, com os grupos a competir pelo título de melhor cirigota, mas o Carnaval de Cádiz não é apenas sobre música e competições. Os desfios de rua são também uma parte importante do festival, com carros alegóricos elaborados e muitos artistas fantasiados. Os participantes do desfio também distribuem doces e brindes ao público. Uma das coisas mais impressionantes sobre o Carnaval de Cádiz é a dedicação e paixão dos seus participantes. Muitos passam meses a preparar as suas fantasias e canções e a atmosfera contagiante. Se tiveres a oportunidade de visitar Cádiz durante o Carnaval, não percas a chance de experimentar esta festa incrível. E aí, ó puta, é que tem braques. Que te está riendo de mi hermano. Meu amor também tem um piercing na língua e não perucai. Eu me vacunei e me fiz aí. E aí, pé, pé, pé. Se desfou a loja e eu a segunda dose. E fome lá, piquei, salva-te. Se um batismo não se liga E o menos de dois se mata Se alguém não trabalha E sua rede social é um afogito O bom dia Eu não quero mais pensar Mas o batismo não temia E o igual que é mais pensado 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 O que é isso? Ah, ele é o que eu estou fazendo. E aí, ele é o que eu estou fazendo. Wow. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre o Carnaval de Cádiz. Espero que tenham gostado desta viagem através desta festa incrível, que mistura tradição, humor, música e muita diversão. Se você já teve a oportunidade de visitar o Carnaval de Cádiz, compartilhe connosco as suas experiências nos comentários abaixo. E se ainda não teve a chance de visitar, não deixe de colocar este evento na sua lista de desejos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentário e subscrever o nosso canal para mais conteúdos interessantes sobre viagens e cultura. Até à próxima!